O retângulo da figura, que foi recortado em uma folha de favel articulado, mede 4 de largura e 5 de altura. Qual a área da região sobre a área de cinza? Vamos ver o seguinte, eu vou cortar aqui no meio, tá? Calma! Vou cortar aqui no meio, tá? Vocês já repararam que... Não, aí eu vou cortar esse aqui também no meio. Corta aí, ó. Mas não precisa nem ser triângulo, presta atenção numa coisa. Vai ter que ser triângulo. Aí, ó. Ó, vamos reparar uma coisa. Pessoal, ó, Victoria. Esse não é igual a esse? Esse não é igual a esse? Pera aí. Não, tá. Vou cortar aqui no meio. Esse não é igual a esse? Esse é igual a esse? Cada região branca tem uma região cinzenta correspondente. Eu lembro disso. Se cada região branca tem uma região cinzenta correspondente, a área é 4 vezes 5 dividido por 2. Porque cada região branca tem uma região cinzenta correspondente. Então, esse é muito fácil. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Ele caiu de casa morrendo, ele caiu de casa morrendo. O que? Ele caiu de casa morrendo.